Salve, galera! Tudo belezinha? Meus amigos colorados. Mas o vídeo... Esse vídeo não é só para colorado. Eu vou colorado falando, mas o vídeo vai ser direcionado aos torcedores do Grêmio, do Inter, para tirar aquele sarrinho, e do Vitória, da Bahia, e do Bahia, para tirar aquele sarrinho. Pois é, gente. Apenas três meses, no Vitória, já existe um zum zum zum, um boato ou realidade, que Luan terá seu contrato encerrado com o Vitória. Já? Deixa o likezinho, inscreva-se no canal, ativa o sininho para dar aquela força para os vídeos do vovô, que aqui a gente sempre traz polêmicas, atualizações sobre o nosso Inter, e vários outros assuntos, mas sempre relacionado, alguma coisa a ver com o nosso colorado. Bom, bastou o presidente do Vitória dar uma entrevista à mídia de Salvador, dizendo que o Vitória reincindirá contrato com cinco jogadores. Ou seja, cinco jogadores do Vitória serão mandados embora. bastou o presidente falar isso sem citar nomes para já correr entre a torcida do Vitória, do Bahia e alguns demais, de que o Luan estaria inserido entre esses cinco nomes. Mas já, o que será que o... Sabe-se, sabe-se, tem-se notícia, que o Luan, realmente, lá em Salvador, está aproveitando a vida. Afinal de contas, Salvador é uma cidade linda, com morenas lindas, e um povo bastante carismático. Eu passei algum tempo em Salvador e, durante esse tempo, eu fiz amizade com funcionários, alguns dirigentes do Bahia e também do Vitória, dos quais eu mantenho, até hoje, contatos. A gente se fala em seguida, eu falo daqui, dos nossos times aqui, do nosso futebol, e eles me mandam notícias lá do futebol deles. Não posso citar nomes. Não posso, porque tem assuntos, né, que vazam de lá, nos quais eu publicava aqui. Até fazia um tempinho que eu não publicava nada aqui do Bahia e nem do Vitória. Já faz uns três meses que eu não publico nada do Bahia. Era muito do Bahia. Bom, o que eu fiz? Eu entrei em contato com esse meu contato, esse meu amigo, que atua, trabalha dentro do Vitória, e perguntei para ele, escuta, está-se falando pelas redes sociais que o Lua já vai ter seu contrato rescindido com o Vitória? O que ele me falou? Sabe-se que a gente não pode acreditar muito nas fontes, né? Mas ele me disse, vovô, não tem nada disso. São outros cinco jogadores que não tem nada a ver com o Lua, no qual o clube vai dispensar. O Lua, o salário dele é um dos menores salários do Vitória. O Lua ganha 75 mil reais por mês. E até tem colaborado aí, né, e bem em alguns jogos do Vitória. Inclusive, um gol do Luiz Adriano com assistência do Luan. Para ter uma ideia do salário do Luan, comparando, o Luiz Adriano ganha 350 mil no Vitória. Mais de quatro vezes, quatro vezes e meia o salário do Luan. o Luan está treinando, está se esforçando, está entrando em forma, tem entrado em alguns jogos, participou de vários, né, e parece que existe, sim, por parte da comissão técnica e da direção do Vitória, uma esperança em Luan. Então, dito isso e confirmado com minha fonte, a saída de Lua do Vitória, conforme informações do Vitória, é boato. é boato. Ainda bem, gente, ainda bem que é boato, né, é um garoto que precisa de apoio, talvez até psicológico, tem futebol no corpo, só que não está conseguindo exercer aquele mesmo futebol, né, que exercia aqui nos primeiros tempos de Grêmio, mas tem futebol no corpo, no momento que ele quiser, no momento que ele se definir, Luan tem 31 anos, gente. Olha o Fernando aqui no Inter, tem 37, olha a bola que está jogando o Fernando, né, jogadores muito mais velhos, jogando muito mais bola, então não é a idade, o Luan tem condições de se recuperar, sim. Mas então, a notícia que eu trago para vocês, meus amigos gremistas, torcedores colorados, meus amigos lá da Bahia, né, amigos do Leão, lá do Vitória, e do Superman lá, né, do Esquadrão de Aço, do Bahia. É boato, ok? A notícia tem que partir aqui do Sul, né, para acalmar os torcedores do Vitória. Beleza, pessoal? Se gostaram, deixe o likezinho, inscreva-se no canal e ative o sininho, tá? Dá aquela força para o voo. Tchau! Fui! Até o próximo vídeo. Vamos ver se a gente traz mais assuntos aqui, nossos amigos lá de Salvador. Tchau!